Você me fez de guapéva à toa. Prosper, é melhor separar enquanto atender. E um burrinho? Vai entre a vida e a morte. Vamos. Nos cafundó desse Brasilzão, mora o caboclo mais esperto da nação. Pedro Malazarte. Ei, tava indo pescar lambari. Cadê a vara? Mas não é que esqueci. O cabro é um baita de um farsante e apronta com os outros a todo instante. É tanto que você esconde aí por debaixo? O passarinho tem o canto mais triste desse mundo. E eu posso ouvir? Eu dou 80 contas. Enquanto isso, lá do lado de lá, a morte já tá cansada de matar. Dois mil anos tirando vidas. Ai, que tédio. E pra finalmente poder descansar, vai enganar Malazarte pra ficar no seu lugar. Mas desculpa a pergunta. Quem é o senhor? Eu sou a morte. Cada uma dessas velas aqui é uma vida. Aquela vela ali? É uma vela que nunca apaga. Você gostaria de trocar as velhas pelas? Mas no que depender das bruxas, a barca, a cortadeira, a morte não vai dar cabo dessa brincadeira. Eu que cortava os fios da vida. Maldito roubou meu emprego. Ainda vou voltar a ocupar o lugar que é meu por direito. Tem também o coitado do Esculapes. Ajudante da morte, desinvestado e abestiado. Quero acabar com aquele Malazarte. Não é tão simples assim ser maquiavélico, meu amigo. O que que é maquiavélico? Com a formosa Áurea, Malazarte esverve de chamego. Mas morre de medo de pôr a ner nos dedos. E pra piorar a situação, tem o enfesado do próspero. E de Áurea é irmão. Você tira os olhos de cima da minha irmã ou eu fico louco de raiva? Pera que tá me acudindo aqui em 11.10, na caixa de bobão. Augusto Madeira. Isis Valqueiros. Júlio Andrade. Leandro Rasul. Emílien Cortais. Vera Holt. Jesuíta Barbosa. Eu fui do ar todo o céu, pro fundo da fossa, no tempo que estourou um pum. E agora? Agora por aqui eu quero me prender ou quero me matar. O mais esperto dos homens vai enganar a morte? Ou será a morte que vai enganar o mais esperto dos homens? É.